A 24ª edição da Cozinha dos Ganhões decorre a extremos até ao próximo domingo. Trata-se de um certame que pretende homenagear o mais tradicional da gastronomia alentejana. Vários restaurantes do concelho marcam presença. Nós preparamos sempre os pratos tradicionais da nossa região, como sendo a cachola, as migas, uma série de números de pratos, embora depois tenhamos aquilo que as pessoas também nos procuram hoje em dia, ou seja, as pessoas mais jovens, os secretos, as plumas, as febras, isso são pratos já que fazem parte das emendas quase como se fossem do alentejo. A característica destas situações é que estes pratos são sempre com porco alentejano, portanto vem daí o toque. A longevidade do evento confere-lhe qualidade e tradição. Não é fácil atingir, portanto, 24 anos com qualidade. Isto deve-se em particular aos nossos cozinheiros, às nossas gentes e aos nossos visitantes, que ao longo destes anos a sua exigência na qualidade tem melhorado significativamente esta Cozinha dos Ganhões. Para além de ser uma mostra privilegiada dos pratos típicos do alentejo, a Cozinha dos Ganhões tem igualmente uma dimensão económica bastante importante. É vir aqui, os turistas poderem vir aqui durante estes dias e usufruir da boa gastronomia alentejana, mas é também, ao mesmo tempo, poderem vir durante todo o ano e terem excelentes restaurantes aqui em Estramoujo, que muitos deles surgiram da dinâmica criada pelo município com a realização deste evento e de outros ligados à gastronomia. Nesta edição da Cozinha dos Ganhões, os tradicionais bonecos de Estramoujo assumem particular relevância, uma vez que é assinado o protocolo para a valorização e salvaguarda dos bonecos de Estramoujo no âmbito do Centro Unesco. O projeto de Estramoujo, eu acho que deve ser um dos mais antigos e mais tradicionais do nosso país, porque já tem quase 100 anos, há 100 anos praticamente que foi criado e tem mantido sempre as mesmas características. Portanto, é as mesmas cores, as mesmas figuras, mantemos exatamente como ele foi criado. Eu acho que é um presépio que é conhecido mundialmente, porque há muitos colecionadores que vêm das mais diversas partes do mundo à procura de um predépto de Estramoujo, por ser precisamente um presépio diferente, porque o altar dá-lhe um aspecto diferente dos outros presépios. No Sertame, destaque também para os produtos artesanais e gastronómicos vários. Paralelamente, no Parque de Feiras e Exposições de Estramoujo, decorre mais uma edição da Feira de Caça e Pesca.